Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você aqui uma lista com 10 jantares ou almoços, refeições principais com menos de 4 ingredientes. Se a dispensa está meio vazia e fim de mês chegou, vamos assistir esse vídeo, porque eu tenho várias receitas super saudáveis, deliciosas e com pouquinhos de ingredientes, você vai adorar com certeza. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho muita receita todos os dias, uma receita nova por aqui, e vídeos com muitas dicas legais de nutrição também, você não vai querer perder. Dá um pulo lá no Instagram e me segue lá também, porque eu tenho outras dicas e vídeos também diariamente para você. Vou te lembrar que eu separei aqui as receitas com 4 ingredientes ou menos, mas não vai entrar sal, pimenta do reino, temperinhos assim opcionais, está bom? Vamos começar então. Primeira receita aqui da minha lista é o meu frango recheado com queijo e cebola. Fica uma delícia super rápida de fazer e poucos ingredientes. Lembrando que os temperos são opcionais, você bota aí os que você já tiver na sua casa. Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links dessas receitas que eu citar, está bom? Só você ir lá para clicar e ver todo o passo a passo como é que faz. Gente, quando eu fui separar essa receita eu quase tive um excesso de riso aqui, lembrando que é uma receita meio básica que todo mundo faz em casa quando está com fome, mas eu tenho uma versão mais saudável que é com arroz de couve-flor. Aí falaram assim... É aquele clássico russo, roscovo, porque é arroz com ovo. Adorei isso. Mas essa é a minha receita então, no caso, com arroz de couve-flor. Vou deixá-la aqui no passo a passo. Se você quiser usar o arroz que sobrou aí, melhor ainda, não vamos jogar nada fora. Preferencialmente se for um arroz integral, mais saudável, ou então mesmo arroz de couve-flor, que nem eu sugiro aqui. E eu uso com o que você tem em casa mesmo. Outra receita que é maravilhosa, da minha berinjela empanada, inclusive essa versão é low carb, super saborosa, e você usa os temperinhos que você quiser, os ingredientes, quantidades... E o passo a passo vão estar no vídeo aqui embaixo também. Uma outra receita que eu adoro, que por acaso também é low carb, é da minha panqueca com massa de couve-flor, e fica super gostosa, super neutra. Se você ainda quiser acrescentar mais alguma coisa por cima, um frango desfiado, uma carninha ali depois de ela pronta, pode. Mas você não pode comer ela pura mesmo, que já é uma refeição principal. Agora, se você tem pouco ingrediente aí em casa, mas quer impressionar, você tem que ver a minha receita do frango recheado no papelote, que nem parece que tem tão poucos ingredientes. O tempero fica maravilhoso, ele é recheadinho de frango, é frango recheadinho de cenoura ralada. É um sucesso, você vai amar com certeza. Tenho também aqui uma fritada com tomate, com cebola, que vai refogado, que dá um gosto especial. Faz na sua casa, que apesar de serem ingredientes baratos, que você provavelmente tem aí na sua dispensa, só de você preparar de uma maneira diferente, vai dar um sabor especial. Então, experimenta. Uma receita com poucos ingredientes, que alimenta a família inteira, é minha torta de batata doce de frigideira com frango. Fica super saborosa, super nutritiva e excelente para toda a família. Uma receita que eu adoro e que, inclusive, ajuda a desinchar muito e é bem nutritiva, low carb, é de chuchu com ovos. Mas, se você não tem chuchu aí na sua casa, você pode usar com abobrinha, com berinjela, com vegetal, o que você quiser. Vê lá como é que faz passo a passo e adapta com o que você tem aí na dispensa. Uma receita que eu amo, que nem parece que vão poucos ingredientes, é do meu quibe low carb, que, na verdade, ao invés de usar o trigo para quibe, eu uso o arroz de couve-flor da mesma textura e fica super saboroso. E, por último, uma fritada sempre salva o dia, você não tem mais nada aí em casa, só tem ovo e cebola, já dá para fazer essa receita. Tudo, mais uma vez, é o passo a passo de como preparar. Assiste que você vai adorar essa fritada de cebola. Me conta aqui embaixo, então, se você já testou alguma dessas receitas, se você tem outra aí com poucos ingredientes que salva a nossa vida, favorável o seu comentário. Dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa de inspiração. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.